Olá, meus queridos aqui no canal, espero que vocês sejam todos bem de saúde. Eu hoje trago a vocês um bolo de cenoura, então vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer este bolo de cenoura. Ok, mas para esta receita eu vou precisar de um copo de açúcar normal e um copo de açúcar mascavo claro. A gente aqui diz brown sugar, o mais clarinho, ok? Para que vocês podem usar o castanho. Como vocês podem usar, belamente só açúcar castanho, como só açúcar branco. Quando eu digo açúcar castanho, eu sei que aqui no Canadá dizemos sempre brown sugar. Em Portugal vocês dizem açúcar mascavo. Então tenho aqui dois copos, um de queda. Tenho aqui, amigos, dois copos de farinha de trigo. E aqui eu tenho duas colheres de chá de bicarbonado de sódio. Que vem a ser bacon soda aqui no Canadá, se algum de vocês vieram me perguntar. Duas colheres de sopa, ok? Não é de sopa, gente, desculpa. Duas colheres de chá. Metade do meu colher de chá de sal. E uma colher e meia de chá de canela. Tenho aqui quatro ovos. Três copos de cenoura raspada. Aqui, amigos, eu tenho metade de um copo de vaspaçadas. Passas. Vocês podem, belamente, usar um copo. Eu, simplesmente, vou usar só metade de um copo. Como também tenho aqui metade de um copo de, vocês estão a ver aqui ao longe, de nozes picadas. Eu passei-las pela festeira para tocar um pouquinho em seco. Eu tenho aqui metade de um copo. Como vocês podem, belamente, também pôr um copo inteiro. E tenho aqui também nozes inteiras para decorar. Isto já vai a gosto. E tenho aqui, amigos, nessa caneca aqui. Aí, tenho que virar um bocadinho a outra câmera, mas para cá. Aqui, ok. Nesta caneca, amigos, eu tenho um copo de óleo. O meu óleo é canola. Mas vocês também podem usar, belamente, óleo vegetal. E o recheio deste bolo, amigos, é o meu creme de queijo creme. Que já está no vídeo dos cupcakes de cenoura. Mas eu hoje vou fazer uma versão diferente para mim. Eu vou fazer com o whipped cream, o creme. Vou bater o whipped cream. Aqui a gente chama o whipped cream. Vocês estão vendo as letras ao contrário. Que é 35% fat. O que eu chamo em português as natas. E vou usar, amigos. O que eu costumo sempre usar com aqueles pacotes de jello. Mas este é diferente. Este, amigos, eu encontrei aqui numa loja. Agora, infelizmente, não sei dizer o nome da loja. É uma loja que vem tudo em quantidade muito grande. Não é o Costco. Para pessoas que têm em negócio. Encontrei este que diz mesmo que é cheesecake. So, como é cheesecake. E este bolo que eu sempre levo o creme de queijo. Eu decidi fazer o meu assim. O whipped cream e o pó deste jello pudim instantâneo. Mas vai ser cheesecake. Agora, amigos, não sei se vocês vão encontrar. Às vezes, eu encontro estas coisas. Eu compro logo, porque são coisas que vêm na América. E, às vezes, a gente não tem aqui no Canadá. Só este que encontrei, para quem vive aqui em Arawá, É naquela loja que vai para o Home Depot, à esquerda. Que é, diz... Agora, sinceramente, eu esqueci o nome de vocês. Mas, talvez, vocês saibam qual é a loja que eu estou me referindo. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. O meu forno já está aquecer a 350 a 180 na Europa. Amigos, também tenho aqui duas formas. De nove incha-se cada uma. Eu peguei num papel com um bocadinho de óleo. E eu untei a minha forma toda. Depois, pus o meu papel de cera no fundo. E tornei a passar por cima. Porque, às que comete cenoura, eu faço assim. Não é muito. É só passar mesmo. Passa mais fácil. Depois, tirar o bolo. Tenho duas formas de nove incha-se. Agora, já tenho aqui o açúcar. Eu vou por o óleo. Vocês podem usar belamente a vossa batedeira. Eu vou fazer mesmo aqui, batendo à mão. Eu vou misturar o óleo bem misturado aqui. Já mostrei bem o óleo. Agora, eu vou por um uvo, um de cada vez. Eu estou partindo aqui em casa com o ovo, não esteja bom. E vou misturando um de cada vez. Estou pondo o último o ovo. Eu, para o caso, estou a ver que tenho aqui um pouquinho do açúcar. Não está bem desfeito. Se isso acontecer com vocês, vocês tentem desfazer. Porque, senão, quando for para o forno, ele vai se desfazer na mesma. Mas, já é um gulhãozinho de açúcar, açúcar castanho, que não ficou bem desfeito. Ok. Agora, vou apontar aquela parte. Agora, aqui na farinha, amigos, eu vou juntar a minha canela. E o sal. Mas, já eu vou peneirar o meu bicarbonato de soio, porque ele está com poucos gulhãozinhos e não quero que fique aos gulhões aqui. Na sopa, está a certeza que está bem desfeito. E agora, eu misturo bem. Agora, amigos, eu vou juntar a farinha às cegueiradas aqui na minha massa dos ovos e com açúcar. E vou misturar com o furo devagarinho. Vocês, também, se quiserem usar picantes, no lugar dos nozes, podem usar. Eu vou fazer o Google para saber como se chamavam os picantes em português. Ou se eu quero meter a nozes na mesma. Eu sei que não é. Mas, muitos de vocês devem saber o que é os picantes em português. Está em português bem costurado. Já mostrei bem misturado. Este bolo não leva fermente. No caso, que algum de vocês venham me perguntar, este bolo leva o bicarbonato de sódio, que também é um tipo de fermente. Agora, amigos, eu vou juntar as minhas uvas. Como já disse, pode ir belamente a usar um copo cheio. E as minhas nozes, que já foram levemente torradas na minha festeira. Eu deixo aqui, porque elas estão vindo um pouquinho quentes, para aí elas poderam arrefecer bem. E a cenoura, amigos. E agora, eu vou misturar isto tudo bem misturadinho. E a nossa massa fica assim. Eu agora vou dividir para as minhas duas formas. Amigos, vamos fazer a diligência de dividir metade por igual. Mais ou menos. Não vamos nos consumir por causa disso. Mas tentar fazer que fique mais ou menos as duas metades por igual. Eu estou a fazer este bolo assim, porque vou rechear. Não é, gente? Vou rechear por cima, por dentro e por fora. Mas também, se quiseram só fazer assim, numa forma com buraco, à vontade. Se a gente ver que fiz mais de um lado que do outro, pegamos numa colher e tiramos fora. Eu gosto de usar esta espátula, só para poder esticar aqui bem misturadinho. Isto agora, amigos, vai ao fundo, mas já disse a 350, 180 aí. Até a gente ver que o bolo está cozido. Eu digo mais ou menos, amigos, tudo depende dos fornos. Eu vou comer por 30 minutos e depois vou ver. Mas pode levar bem 30 minutos, como pode levar 45 minutos a 50. Isto tudo depende do vosso forno. E a gente tem que ver conforme a gente vi que o bolo já está recescido. E podemos levar a mão e o bolo vai para baixo, ok? Então, vou levar os meus bolos agora a assar no forno e depois eu digo a vocês quanto tempo levou. Ok, amigos, os meus bolos eu acabei de tirar do forno. Eles assaram-me diretamente 30 minutos. Mas isto é no meu forno, mas já disse a vocês, é sempre bom de checar. Agora, eu tenho que deixá-los arrefecer por 15 minutos antes de tirar da forma. E depois deixar-os ficar frios completamente antes de rechear. Então, vamos esperar 15 minutos e depois eu vou desenformar das formas. Amigos, enquanto os meus bolos estão a arrefecer, eu quero mostrar uma coisa a certas seguidoras minhas que têm tido problema em ver as receitas. Eu ponho no meu YouTube, nos meus vídeos, embaixo na caixinha, as receitas dos meus doces. As receitas da comida eu não ponho, mas dos meus doces eu ponho. Então, vou mostrar a vocês. Como é que vocês devem ver isto? Eu tenho aqui o meu iPad, ok? Eu não sei se vocês estão, dá para ver. Isto é um dos meus vídeos da Madalena. Amigos, aqui tem uma setazinha. Abaixem essa setazinha para baixo. Vocês viram e está aqui a minha receita toda em inglês e português. É só tocar nesta setazinha. Vocês toca para cima e vá para cima. Vocês toca aqui nesta setazinha e abri outra vez. Estão a ver? Isto para os meus seguidores que têm problema e que não sabem ver. É normal, gente. Também não sei muitas coisas do computador. É só para ver se vocês sabem da próxima vez o que é que devem tocar. É aquela setazinha muito pequenita que está mesmo ali à direita. Aqui talvez vocês viram à esquerda. Mas está ali à direitazinha, mesmo assim pequenininha. Vocês só toquem ali, aquilo abaixo, que lá abre, quer dizer. E eu mostro ali a receita. Só façam isso e ali estão a receita. Vocês estão-me a pedir a receita para escrever a receita e ela está lá. Vocês aqui não estão vendo, mas é só fazer isso. Vocês toquem e aquilo vai mostrar. Se por acaso acontecer não está lá, é porque ainda não pungem. Às vezes também não tenho tempo, mas quase sempre agora eu faço o possível de pôr sempre. Eu tenho postos dos dulces, não da comida, ok? Só para dar a saber a isso. Mas é só assim que se faz e vocês veem a receita, ok? Bye, bye. Ok, amigos. Já passou os 15 minutos e já desenformei os meus bolos. E agora, gente, com cuidado, a gente tira o papel, né? Com muito cuidado. Vocês não imaginam o cheiro saboroso que está aqui. E agora sim, amigos, vou deixar ficarem frios completamente, porque mesmo não se pode forrar um bolo com barra creme, nem o whipped cream com o bolo quente, a gente tudo sabe disso. Agora eu vou deixar ficar completamente frio para continuar a receita e ensinar a vocês como é que se bate. Bem, vou mostrar a vocês como é que eu bato o meu creme para pôr aqui, ok? Mas como já disse, podem ir à minha página, ao meu YouTube, ou à minha página. Tenho a receita do creme de creme de queijo. Tenho o barro creme de creme de cheese. Que está no vídeo dos cupcakes de cenoura, ok? Então, venham lá ver que é o que leva aqui, é a receita que leva neste bolo. Mas como já disse, eu hoje quero fazer com o whipped cream. Ok, amigos, os meus bolos já estão completamente frios, só eu já vou bater o meu creme para pôr no bolo. Vou começar por 2 copos e meio de creme. Poxa, eu vi que fica muito duro, ou quando assim, se precisarem, eu põe mais um pouquinho. Eu tenho aqui, mais ou menos, como 80 gramas deste pó. Quase sempre os tocotinhos diz que dás 85 ou 90 gramas. Ou vou começar por bater. Eu vou colocar os tomos. Eu vou pôr para bateria. Eu gosto de um par a minha tigela porque às vezes o pó fica pregado na tigela para estar bem misturadinho. E vou voltar a bater. Tenham cuidado quando bater este Whip Cream. Se for bater muito, elas vão ficar macias. Porque às vezes quando bate muito, não fica bom. Então só, eu penso que o meu já está bom, eu só tenho certeza. A minha já está boa, se vocês virem. Eu vou deixar ficar assim, ok? O creme fica assim. Amigos da mamãe, aquele que tinha azadinho como fosse de quiche de creme. Os meus bolos já estão completamente frios. Eu agora vou rechear-los. Eu gosto sempre de pôr em cima desta coisa. Eu gosto de usar estes papelinhos acímicos, que ajudam o prato a não escogar. Então eu vou pôr aqui uma pequena bem generosa deste creme aqui dentro. Eu não vou fazer decorações com os bicos, gente. Eu só vou fazer uma coisa muito simples, que isso é cá para casa. Até para o caso, o meu marido é que disse que tinha saudades no bolo de cenoura. E eu então decidi fazer. É só... Vai ficar talvez semi-negra, se não tiver muito creme. Se não, eu ponho um bocadinho por fora também. Fico mais um bocadinho aqui. Começo a dizer que os bolos rústicos, que são os mais bonitos, e às vezes eu acho que é verdade mesmo. Agora vou pôr aqui a outra parte do bolo e de cima desta. Gosto de pôr a parte que fica para baixo e para cima. Amigos, quando eu disse a vocês, para a gente pôr o bolo, se estava cozido, pôr o dedo de fuso para baixo e estava cozido. Eu enganei-me, a gente até pôr o dedo e se vier para cima está cozido. Mas é sempre bom de checar com o palito. A gente tenta pôr o bolo mais ou menos da mesma maneira. E eu penso que vou ter creme para pôr em toda a volta. Eu fiz um bocadinho a mais. Talvez dois copos estejam o suficiente. Para vocês que queiram fazer. Vou buscar uma outra patinha. Agora eu vou pôr o meu cacadinho de creme que está a seguir e vou pôr-o nos lados. Também é o que faz, amigos, é que não deixa ressecar o bolo, fica-se a pôr o bolo macio. Mas não precisam de pôr, gente. Eu vou pôr aqui e vou tirar de por baixo. Não precisam de pôr. Basta só deixar o que a gente chama semi-nicker. Mas isso é com vocês. Eu estou pôr-o porque tenho creme suficiente, senão não metia. Mas a verdade é que se tapar com creme ou com buttercream, protege mais o bolo e o bolo fica mais... Como é que se diz? Mais úmido. Não fica resseco. Mas também, gente, podemos realmente tapar com plástico e... Esse meu bolo vai ter que ir para o foguírio porque é feito de creme batido. Sempre leve a creme, mas se não levar a creme, claro que não precisamos de pôr no foguírio. Eu agora vou pegar neste creme tudo aqui e vou pôr aqui à volta deste bolo tudo. Eu vou só tentar alisar um pouquinho para que fique mais liso. Por isso, não estou a fazer a perfeição, porque eu vou fazer uma coisa rústica. E assim também deixo, há algum de vocês que às vezes dizem que não sabem decorar bolos. Quando não é mais fácil. Se a gente quer uma coisa rústica. O gosto de limpar sempre o prato. Amigos, uma coisa fácil de fazer, a gente só precisamos pegar, espero que vocês não entendem, umas costas numa colher ou uma espátula assim. E viramos o bolo e fizemos assim, pequenos... Só passar a naia, ou a colher, ou o que vocês tiverem, e fazer assim, um desenho assim, para ficar rústico. Bem assim, virando a colher, da maneira que acharem melhor. Seria sempre bom que não mostrasse o bolo. Este, às vezes, também tem que ir a algumas cozinhas que têm mais creme ou que não. Mas este é para casa. Se eu já tapa-se assim. E tudo à volta, não sei se já repararam, ficou assim, tudo rústico. Mas vou mostrar melhor aqui, em cima do bolo. Está só a fazer assim, gente, ó. E digam lá se não ficou bonito. Para quem diz que não sabe fazer a decoração de um bolo, gente, é muito fácil. E basta fazer isto e pronto. Eu, então, vou só efeitar com umas nozesinhas, já porque tenho aqui. Pondo assim as minhas nozes inteiras. Como vocês podem pôr as nozes picadas, só assim, no meio, ou espalhar, ou deixar da maneira que está. E mesmo quem não gosta de nozes, gente, não ponha, claro. Há pessoas que são elásticas ou nozes, coisas assim. Eu gosto muito de nozes. O meu marido já, por si, não é muito amigo. Mas se ele não quiser, ele tira para o lado ou põe no meu prato, que vai ser melhor assim. Eu podia continuar a pôr nesses intervalos, mas vou deixar assim, porque em caso o meu marido não queira, como a parte que não tem, eu como a parte que tenho. E é uma boa maneira. Amigos, deixo-vos aqui com esta decoração muito simples e que eu acho que fica muito bonito. Também vocês podem fazer só limpo, se é com uns anos, amigos, e terem uma flor e põe no lado, fica muito difícil. Porque cá já tenho, já tenho no meu Instagram, uma foto de um burro que fiz assim. Mas a flor não era artificial, era a flor de comer, mas vocês podem, até a flor era de chocolate. Vocês podem, obviamente, fazer com umas flores interfeciais, no caso assim, é uma flor verdadeira. Não se esqueça que têm que enrolar o pezinho da flor. E faz um lindo de um bolo para uns anos ou mesmo um aniversário, se fizerem um bolo decorado assim e com uma flor bonita ou o que vocês quiserem, amigos, olha. E esta foi a receita de hoje. Eu não ia cortar, mas decidi cortar a uma fatia e ia mostrar a vocês. E, amigos, aqui está a fatia do bolo. Há um bolo muito macio. Pelo caso, agora deixei a faca ali, mas vou mostrar a vocês. Ela é muito macia, mas já sabe, vocês vão com creme. Mas vos garanto que há um bolo muito macio, por causa da cenoura, não é? Fica mesmo bem macio e muito saboroso. Espero, amigos, que façam, se quiserem, se gostarem da receita que façam, deixem-me saber se gostaram. Então, por hoje é tudo. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau.